Eu quero falar com as pessoas que estão se sentindo fracassadas. De repente você vai numa igreja e você escuta o pastor dizendo que Deus não quer que você seja um fracassado, que Deus quer que você seja um vitorioso e que Deus vai mudar a sua vida, que você não pode ser um fracassado, que você tem que ser determinado e tem isso, aquilo, outro. Enfim, então você acaba indo para uma igreja para tentar tirar um pouco do fardo que está pesando em cima de você por conta dessas coisas e tantas outras e você chega lá e acaba sendo colocado sobre você um fardo ainda mais pesado e você sendo chamado no público ali de derrotado, de fracassado e você só volta para casa com vontade de lutar, mas acaba lutando e acaba que não conseguindo realizar o que deseja e acaba que o sentimento de fracasso e de derrota ainda sendo maior. Mas você precisa entender uma coisa, querido, vamos resolver isso em nome de Jesus. Primeiro, o que é ser um fracassado à luz da Bíblia? Porque existem uma visão de fracassado no mundo secular, no meio social, que é totalmente da Bíblia, totalmente diferente da visão bíblica. No mundo secular, uma pessoa que não tem dinheiro, que não tem riqueza, que não conquista seus sonhos, que não alcança seus objetivos, que não realiza seus propostos, é uma pessoa fracassada, uma pessoa que não come o melhor dessa terra, uma pessoa que não tem sua casa própria, o seu carro zero, essa coisa toda. A luz do mundo, da sociedade e do sistema social, enfim, essas pessoas são fracassadas e derrotadas. E para eles, as pessoas bem-sucedidas são aquelas que têm seu carro próprio, inclusive um carrão milionário, uma casona milionária, que tem muito dinheiro, que é milionário, que tem muito recurso, que come do melhor dessa terra, como eles dizem, que veste as melhores grifes, que vai nos melhores restaurantes, enfim. Então, para eles, as pessoas bem-sucedidas são essas. Só que, na visão bíblica, querido, isso não existe. Isso absolutamente não existe. Deus nunca chama você de fracassado, porque você não tem recursos materiais. Deus nunca chama você de fracassado, porque você tenta abrir o seu comércio e não dá certo, tenta crescer na empresa e não dá certo, tenta alcançar objetivos materiais e não dá certo. A Bíblia nunca nos chama de fracassado por conta dessas coisas de maneira alguma. Então, eu quero ler aqui um texto para os irmãos, que está aqui em Romanos, capítulo 8, quando Paulo fala das lutas que ele está passando, das dificuldades que ele está passando, e Paulo diz, no verso 37, Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio de Jesus Cristo, por meio do próprio Deus. Então, nós somos mais do que vencedores. E quem estava dizendo isso? Um homem que, em 1 Coríntios, capítulo 11, em 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz que passou fome, passou frio, porque não tinha com o que se cobrir, não tinha, nas suas viagens missionárias, não tinha uma pousada certa, uma morada certa, não tinha lá ninguém para receber o grande e famoso apóstolo Paulo, não ia dormir nos melhores hotéis, não ia comer nos melhores restaurantes, não vestia as melhores grifes, aliás, ele até diz que se vestiu com trapos, como lambos, um homem que foi preso várias vezes por conta do Evangelho, que passou privações e necessidades, e que, muitas vezes, recebeu doações das igrejas para poder sobreviver, para poder se alimentar, para poder se manter. Foi chicoteado várias vezes, apanhou várias vezes por causa do Evangelho. E este homem está dizendo que, em tudo isso que passamos, nós somos mais, muito mais do que vencedores. Era um homem que não tinha riquezas, era um homem que não tinha recursos dessa terra, pelo menos depois de convertido, era um homem que não andava nos melhores carros, não morava nas melhores casas, não tinha nada dessas coisas, e ainda assim não se sentia um fracassado. Porque, queridos, um homem, uma mulher vitorioso e fracassado, não se mede pelo que ele tem nas questões financeiras, não, de maneira alguma. Nós podemos dizer, sim, que um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, à luz da Bíblia, bem-sucedido, vitorioso e muito mais do que vencedor, é aquele que crê em Cristo, embora a geladeira dele seja um pote de água, embora a dispensa dele seja a caixa do fogão, embora o fogão onde ele cozinha seja o fogão à lenha e as panelas de barro, embora ele não tenha um carro, não tenha uma casa própria, ou mesmo uma casa boa para morar, mas isso não o torna um fracassado, embora ele não tenha um bom emprego, não tenha um bom salário, não estou dizendo que não seja bom ter um bom emprego, é bom ter um bom salário, é bom ter a casa própria, a casa boa, o carro bom, o carro do ano, mas isso não te torna um vencedor em Cristo Jesus. São provisões de Deus, que Deus quer dar a um, quer dar a outro, a pessoa luta, trabalha, corre atrás, Deus vai abençoando e vai dando certo, e já outros Deus não quer dar, isso não significa que você não seja um derrotado, isso não significa que você seja um fracassado, então não deixa, irmão, que o mundo coloque isso na tua mente, coloque isso no teu coração, mesmo que você não tenha absolutamente nada. Pastor, o bem mais valioso que eu tenho é o meu celular, que foi 500 reais, isso não te torna um fracassado ou um vitorioso. Pastor, o bem mais valioso que eu tenho é a minha chácara, que foi 5 milhões de reais, isso não te torna um fracassado ou um vitorioso. Vitorioso, apenas estando em Cristo Jesus, é que você é de fato vitorioso. Apenas estando em Cristo Jesus, é que você deixa de ser realmente um fracassado, porque todas as coisas dessa terra, por melhor que sejam, sim, elas vão passar, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, vão permanecer para sempre. Esses sim são os vitoriosos, e os fracassados verdadeiramente, são aqueles que vão perecer no fogo eterno, porque não creram na mensagem do Evangelho. E para você, sim, tem uma riqueza tão tremenda, tão extraordinária, que diz que você vai andar em ruas de ouro, entrar, atravessar portões de pérola, você vai receber um corpo que não envelhece, não adoece, não sente dores, que não cansa, e que você vai morar a eternidade com o Senhor e vai ver a face dele, como você está me vendo agora, como eu estou vendo meu filho, como eu estou vendo a minha esposa. Nós vamos ver o Senhor. Por isso, nós não somos fracassados. Você não é um fracassado. Você é muito, muito, muito mais do que um vencedor. Coloca isso na tua mente, em nome de Jesus. E não deixa que a religião, ou que a sociedade, oprimam você. Não deixa que isso aconteça. Em nome de Jesus. Console seu coração, se conforte em Deus, e toque sua vida para frente. Não estou querendo dizer com isso, que você tem que ser acomodado agora, um preguiçoso que não tem que trabalhar. Claro que você tem que trabalhar, mas o que você tem que tirar da sua mente é isso. Infelizmente, pessoal, que até na própria igreja, a pessoa chega lá porque você não chega de carro, não tem uma roupa boa, você se sente um fracassado, porque você sente rejeição de certas pessoas. Você vê que, infelizmente, até no meio religioso hoje mesmo, o próprio meio evangélico, as pessoas acabam valorizando mais os líderes ou os irmãos da igreja que têm posses em detrimento dos que não têm. E isso, infelizmente, é um erro grave que a igreja tem cometido hoje e que precisa mudar. Porque os mais pequeninos, que não têm nada materialmente falando, que não têm nada financeiramente falando, são mais do que vencedores. muito além do que qualquer coisa que nesta terra possa dar para eles. Ok? Então, vamos à frente com a verdadeira palavra de Deus sempre. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.